Música O hipismo é um esporte nobre e tradicional e no Piauí a polícia militar desenvolve de forma brilhante e agora está aberta a comunidade Na verdade a gente está tentando democratizar esse esporte um esporte olímpico, um esporte educativo que traz essa arte equestre para o Piauí e a gente está tentando de uma forma democrática trazer todos de uma forma geral, sociedade para vir para cá, para dentro do quartel Mesmo com todas as dificuldades, a escolinha de hipismo da polícia militar ensina a arte a 12 garotos que estão se preparando para a primeira prova hípica do Piauí A gente já vem treinando já na mesa mas segunda vez a gente foi para São Luís conquistamos lá medalhas, trouxemos para cá para o Piauí e a gente quer conquistar aqui de novo Muitos treinos e estamos aí para a primeira Copa de Hipismo no Piauí Eu gosto muito desse esporte Você está pronto para competir? Estou Os futuros cavaleiros ainda ganharão a oportunidade de ver de perto os melhores equitadores do Brasil Eu vou estar próximo de muitos, né? Eu vou estar no meio deles, competindo e com fé Deus tentar trazer medalhas É um esporte muito caro que está dando oportunidade para crianças aqui, ó crianças de 10, 11 anos, participar A gente vai estar trazendo policiais e equitadores de todo o Brasil dentre eles de Brasília, Pará, Espírito Santo, Maranhão, Ceará e vamos tentar começar de uma forma grande, começar com alto nível para que nossos cavaleiros do futuro já comecem a sentir já na presença de vários cavaleiros O projeto Cavaleiros do Futuro conta com 12 atletas e se depender dos organizadores, novos adeptos deverão aparecer para enriquecer ainda mais esse esporte tão nobre A ideia é trazer vários adeptos amigos criadores começar também a difundir a nossa raça que é a raça brasileira de hipismo que não é muito difundida aqui e tentar também trazer essa paixão que nós temos já a cavalgada nós temos já a vaquejada e agora vamos fazer também de uma forma assim bem forte também o hipismo aqui no Piauí Do lado de fora, os pais acompanham tudo de perto e apostando no futuro do filho através do esporte É importante a participação dele na parte desse esporte, o hipismo que é uma coisa muito bonita e a gente acredita que esse esporte avance mais ainda aqui no Piauí É a aposta do futuro garantido do garoto? É sim, com certeza